A amplitude da consciência é um dos temas deste fim de semana, não? Porque a ação também depende da nossa consciência, não? Então, segundo a nossa consciência, será a nossa ação. E nesse encontro de estudo e pesquisa, então, se está tentando ampliar a consciência. E isto realmente começa a acontecer de uma forma real quando nós começamos a transpor a nossa consciência individual. Existe uma expansão de consciência que começa a acontecer é quando nós nos esforçamos para ir além da nossa consciência individual. Quando a gente está buscando estender a própria compreensão, a própria visão, a própria busca para coisas universais, para coisas impessoais. E aí a gente vai ficando consciente de uma maior unidade. Embora a gente esteja lidando com o mundo externo, com coisas materiais como temos que lidar. Embora estejamos tratando de solucionar problemas médicos, de medicina, de medicamentos, de transformações. Embora isso tudo esteja acontecendo e deva acontecer, nós temos que ter claro que é no nível subjetivo da vida, é no nível interno da vida que nós temos que estabelecer a nossa busca. Porque se nós estamos buscando dentro de nós, se nós estamos buscando no interior da vida, no interior das coisas, aí todos os recursos externos vão poder ser usados para realmente trazer coisas novas.